Vamos observar aqui os números do grupo multi referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24. A receita recuou 10,6% de 989.846 para 884.915. Resultado bruto recuou 26,4%, resultado operacional menos 37% e saiu de um lucro de 43.519 para um prejuízo de menos 52.225. Margem bruta recuou 4,7 pontos percentuais de 26,66% para 21,95%. Margem operacional menos 0,7 pp e a margem líquida de 4,4% para menos 5,9%. Então aqui além do prejuízo aí, bastante variação negativa aqui, especialmente a ecrã de receita que nunca é bem-vinda, hein? Do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 21,1% de 730.776 para 884.915. Resultado bruto subiu 17,8%, saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional. E aqui o prejuízo reduziu 24,3% de menos 68.996 para menos 52.225. Margem bruta recuou 0,62 pp, margem operacional aqui fechou no positivo 1,68% e a margem líquida melhorou 3,54 pp de menos 9,44% para menos 5,9%. Aqui tivemos de positivo aí o ganho de receita, porém está no prejuízo ainda, né? Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida do 2T23. Para o 2T24, a receita recuou 10,6% e os custos reduziram 4,9%. Com isso, fechou aqui um resultado lucro bruto 26,4% menor de 263.848 para 194.262. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas, elas reduziram 25,3% e fechou com um lucro operacional 37% menor de 23.591 para 14.860. Baixa de 8.730. Resultado financeiro líquido aqui saiu de 15.233 receitas financeiras para despesas financeiras de menos 54.522. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 38.824 para um prejuízo de menos 39.661. Com o imposto de renda e contribuição social, passou de 43.519 lucro para menos 52.225 de prejuízo. Vamos ver aqui alguns indicadores. Receita últimos 12 meses 3.340.000 com prejuízo últimos 12 meses de menos 658.304. Margem líquida aqui negativa menos 19,7%. Prejuízo por ação últimos 12 meses menos 80 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos R$1,89. E o PL negativo aqui menos 12,36 em função dos prejuízos. PSR está ok aqui 0,46. Porém um PSR aí abaixo de 1 pode ser uma oportunidade de compra. Porém temos que ver aí o PSR em conjunto com outros indicadores e com os resultados também. Então vale era aí o cenário geral da empresa. Outros indicadores per negativo aí. Prejuízo últimos 12 meses para interpretar o PSR aí de acordo com os resultados. PVP 0,5. Valor patrimonial por ação R$3,77. Ou seja, a ação está com desconto de 49,9%. Estamos pagando R$1,89 por uma ação que vale R$3,77 de acordo com o valor patrimonial por ação. Novamente aí, está com desconto. Porém, observar todos os números aí e o contexto geral. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo. Menos 21,3% em função aqui dos prejuízos últimos 12 meses. Patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24. Variação negativa, menos 55.117. Capital social realizado, bem como o número de ações aqui permanecem iguais. Valor de mercado, 1.550.000, dividendo 0%. Últimos 12 meses e um prejuízo acumulado aqui de menos R$836.177. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida negativa. Ou seja, a caixa positiva está com o dinheiro aqui. Menos R$313.711, porém com resultado operacional aqui negativo. Últimos 12 meses, menos R$470.423. Pelo patrimônio líquido está em menos 10,1%, já que estamos com dívida líquida negativa aqui. Caixa positiva novamente, aí menos R$313.711, com o patrimônio líquido de R$3.093.000. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, R$1,97. Bem perto aí de onde está agora aqui, R$1,87. Então, este ano aí não tem evoluído significativamente, né? Não está caindo muito, também não está crescendo, né? Porém, vendo a energia estreia aqui na bolsa, tem um caminho bem longo aí pela frente, né? Para se recuperar. Vamos ver aqui mais alguns números, então. De um T23 para o dois T23, a receita subiu 26,2% de R$784.648 para R$989.846. E o prejuízo aqui de menos R$342.612 para um lucro de R$43.519. Aqui no 3 T23, a receita recuou 10,7% para R$883.788 e o prejuízo aqui de menos R$212.246. No 4 T23, a receita recuou 4,9% para R$840.795 e o prejuízo aumentou 53% para menos R$324.837. No 1 T24, a receita recuou 13,1% para R$730.776 e o prejuízo reduziu 78,8% para menos R$68.996. E aqui já observamos 2 T24. Vamos ver aqui semestres, então. Estamos aí com o semestre fechado, primeiro semestre 2024. Então vamos ver aqui, do 2 S2023 para 1 S2024, a receita passou de R$1.724.000 para R$1.615.000. E o prejuízo reduziu 77,4% de menos R$537.000 para menos R$1.121.221. Observando aqui semestres iguais, do 1 S2023 para 1 S2024, a receita recuou de R$1.774.000 para R$1.615.000. E o prejuízo reduziu de menos R$299.000 para menos R$1.121.221. Então aqui de interessante, vemos aí a redução no prejuízo do 2 S2023 para 1 S2024 e também do 1 S2023 para 1 S2024. Apesar aí da redução na receita também. Então aí é um ponto positivo, né? Mas sempre olhei em todos os detalhes, receita, né? Muito crítico a queda de receita. E olhei também os indicadores. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.